Boa noite, tudo bem? Vocês conseguem me escutar aí bem? Melhor agora? Show. Bom, meu nome é Rodrigo, eu trabalho para a Rocket Chat, a gente está com um stand ali atrás. E vou falar um pouco sobre automatização envolvendo Raspberry Pi, não envolvendo Raspberry Pi também. Botes e um pouco sobre chats. No caso, Raspberry Pi, Rubot, que é um bot, bom, vou explicar um pouco mais para frente, e Rocket Chat. Só queria ter uma ideia, quantos de vocês aqui conhecem Raspberry Pi? Sabem o que é? Boa. E quantos de vocês já ouviram falar em Rubot? Um pouco menos. E Rocket Chat? Bom, o Raspberry Pi, ele é basicamente um computador miniaturizado, portátil, que pode fazer quase qualquer coisa. Você instala um sistema operacional nele e pode programar com qualquer linguagem. É um Linux, instala ali dentro, pode instalar Node, pode instalar PHP, pode rodar coisas com Python, etc. Ele é até bem potente, a versão que a gente tem aqui, que a gente está sorteando, já fazendo um jabá, lá no nosso stand, é a última versão, tem 1 GB de RAM. Tem Wi-Fi, Bluetooth, então é bem tranquilo de trabalhar com ele. O Rubot, ele é um script, ele foi feito pelo GitHub, foi escrito em JavaScript, na verdade a maior parte dele é em Coffscript, que é uma, tu pode compilar Coffscript para JavaScript, mas, enfim, basicamente a mesma coisa. Então, tu pode escrever plugins para ele em JavaScript, qualquer linguagem que se compile para JavaScript, sem problema. Ele tem uma gama grande de scripts e, basicamente, uma pasta de scripts, onde tu coloca todos os teus arquivos JavaScript, que vão ser scripts separados para a automação do bot. E ele trabalha com adaptadores. Então, tu pode conectar o teu Rubot com qualquer coisa, escrevendo um adaptador para que ele se comunique com aquela coisa. No caso, o RocketChat, existe um adaptador, chamado Rubot-RocketChat, que faz a comunicação, a conexão via WebSocket, a comunicação com o RocketChat. E ele tem uma comunidade bem grande, o que faz com que tenham muitos scripts disponíveis na internet, basta baixar e largar dentro da pasta de scripts, que tu consegue colocar coisas em chats, como buscar um GIF para alguma coisa que tu escreveu, aleatória, ou tentar ser um pouco inteligente e responder alguma mensagem que tu falou, ou, enfim, existem N tipos de scripts que podem interagir e responder para o usuário, ou disparar ações, como a gente vai tentar demonstrar aqui depois com o Raspberry Pi. O RocketChat, assim como o Rubot, também é escrito em JavaScript, até uma das vantagens disso é que a gente tem uma opção do Rubot dentro do próprio RocketChat, então não precisa nem instalar o Rubot separado, mas é uma opção que tu tem que ativar, não vem por padrão. Ou tu pode integrar via o adaptador que eu mencionei há pouco. Ele é um projeto open source, então qualquer um que quiser contribuir para essa adaptação interna do Rubot, os PRs são bem-vindos, ou até para o próprio adaptador, tudo é open source, está lá nos nossos repositórios. E a comunicação entre o Rubot e o RocketChat é feita via WebSocket. Então, basicamente, o teu Rubot está rodando, o teu RocketChat está rodando em outra porta, ou outro servidor, e eles estão conectados 100% do tempo, o Rubot está recebendo as mensagens do seu chat, processando elas, dependendo do que ele tiver programado para fazer, ele responde ou faz alguma ação. Então, é uma ação bem rápida, já que está o tempo todo conectado via socket, as duas partes. Então, como fazer essas duas coisas funcionarem? Se você tiver um RocketChat rodando em qualquer servidor, pode ser no nosso hosting, basta tu acessar o nosso site e fazer um deploy, então, tu consegue usar com o hosting também. Para instalar o Rubot, é bem simples, para quem já mexeu com Node, com NPM, basta dar um NPM install global do IO, que é um gerador de boilerplates, certo? Para iniciar projetos. E o gerador de Rubot, que vai ser um wizard de instalação do Rubot para ti. Feito isso, tu tem essas duas coisas instaladas globais, que tu pode executar para iniciar o instalador, basta criar uma pasta qualquer e executar o instalador. IO, Rubot. E esse vai começar um wizard perguntando algumas informações, algumas customizações, nome, descrição, mas a parte mais importante, que está aqui passada já como parâmetro, que é qual adaptador tu quer usar. No caso, o RocketChat versão 0.1. Com isso, ele vai baixar o adaptador que tu tem e deixar junto na pasta, para que tu possa usar ele para conectar com o RocketChat. Feita a instalação, que é bem simples, existe a configuração do nosso adaptador, que basicamente é dizer a URL onde o teu chat está. A gente tem esse chat rodando hoje lá no nosso hosting, que é o fizzly17.rocket.chat. Qual a sala tu quer que o teu bot escute dentro daquele chat? No caso, vazia é para que ele escute todas as salas do chat, então pode se comunicar com o teu bot em qualquer sala. Se ele vai escutar em todas as salas públicas ou não, por padrão, qual o usuário, aí é um ponto importante, que tu precisa já ter um usuário criado no teu chat. Precisa criar um novo usuário lá, no caso, o robot, tem que ser o username, a senha, bot, e aí aqui tu vai informar qual o username do usuário que tu criou para ser o teu bot na tua aplicação, qual o usuário e senha, e o tipo de autenticação, por padrão, é password. Feita essa simples configuração, exportando essas variáveis de ambiente, rodar o robot também é, basicamente, rodar dentro da pasta do robot, o binário que está dentro de bin barra robot, passando o adaptador que tu quer executar, no caso, o adaptador do rocket chat. Feito isso, ele vai se conectar com o rocket chat, vai te dar logs, dizendo, conectou, não conectou, deu de autenticação, se tudo funcionou bem ou não. Ele vai baixar alguma dependência que tenha, nesse meio tempo, e extratar os teus scripts. Como funciona um script de robot? É basicamente cada arquivinho que tu tem dentro de uma pasta scripts, dentro dessa instalação que o I.O. criou para a gente. Todo script tem que ter um module.exports, que recebe uma função. Essa função é o que vai ser executada pelo robot, na inicialização, passando a própria instância dele como parâmetro, que é o robot. Com essa instância por parâmetro, a gente pode fazer, pode escutar, escutar a E. Qualquer mensagem que vier, ele vai estar tratando ela. No caso aqui, já filtrando por bot e temperatura, uma expressão regular. Então, qualquer nova mensagem que venha e faça match com essa expressão regular, vai executar essa minha função. Também existem outras funções, como o reply, que é caso você mencione o bot. Dê um arroba, o bot e passe alguma frase e tu pode responder direto para aquela pessoa. Para aquele, exatamente, para a pessoa que falou com o bot. Nesse caso, ele está esperando que alguém escreva bot temperatura, exatamente essa string, pode ter alguma coisa no final, começando com bot temperatura. e ele recebe um parâmetro de resposta. Com isso, tu pode executar alguma coisa ou simplesmente responder para o bot ou não responder, só executar. Aqui, a gente executa um script Python, que é o que se comunica com o nosso Raspberry Pi e com os demais componentes que estão ligados nele. Então, existe um script Celsius.python que é executado e esse script retorna a temperatura que está em um dos sensores conectados. Essa temperatura, esse script vai te retornar um erro ou a resposta daquele script do terminal. Mesma coisa que tu executasse ele no terminal. E eu posso usar aquele objeto de res para responder para exatamente aquela sala que foi disparada a ação no bot. Então, foi disparada, o cara entrou na sala Feasley, por exemplo, e escreveu o bot temperatura, o bot vai responder exatamente para aquela mesma sala. Então, ele vai responder que com uma string a temperatura atual é o que aquele script retornou. No caso, talvez 20 graus aqui, 22 graus aqui dentro. Aquele era um exemplo basicamente de um robote reativo. Tu precisa chamar ele para que ele te responda alguma coisa. A outra forma de lidar com bots dentro do robote é um bot que seja proativo. No caso, aqui nessa plaquinha que eu tenho, que eu vou demonstrar depois, existe um sensor de proximidade. Eu não quero ficar perguntando para o bot toda vez qual a distância que está de algum objeto ou se alguém chegou perto ou não. Eu quero que ele me avise, que ele poste no chat se alguém passou perto ou se alguma coisa chegou perto do meu sensor. então eu faço basicamente a mesma funcionalidade que tinha antes de exportar uma função e receber o robô por parâmetro. Inicio a biblioteca da lib de presença, verifico se eu tenho algum erro para logar isso no terminal ou não. Inicio o sensor nas portas que ele está configurado e no intervalo de um em um segundo ele chama o sensor para medir a distância. Esse sensor vai me dizer em centímetros o que está na frente daquele sensor. Se a distância for menor que 30 centímetros ele proativamente pega o robô e manda uma mensagem para uma sala. Então, no caso manda o message room para a ID de uma sala e a mensagem que eu quero que seja notificada. No caso, a ID da nossa sala general em todas as instalações do Rocket Chat é general em maiúsculo. Então aqui ele vai mandar uma mensagem para a sala general dizendo oi. A vantagem de integrar isso com o chat seria se eu tiver offline eu poderia mandar essa mensagem direto para mim para uma pessoa ou me mencionar o meu usuário no chat se eu tiver offline eu poderia, por exemplo receber um e-mail dizendo que eu recebi uma mensagem com aquele conteúdo ou receber uma notificação no meu celular sem precisar programar nada disso dentro do próprio bot. Eu mando a mensagem para o chat e o chat vai tratar a forma como ele vai conseguir entregar isso para o usuário que está sendo mencionado. Outro exemplo só para ilustrar um pouco melhor é caso eu tivesse um botão e aí um exemplo só para ser um pouco mais complexo. É uma programação básica você precisa tratar se aquele botão já está pressionado se ele não está porque você vai entrar em um loop rápido aqui no caso de 10 milissegundos então você vai tratar se o usuário pressionou o botão manda uma mensagem e não faz mais nada. Quando o usuário largou o botão cancela a sua variável de controle e espera que ele aperte de novo. Então você pode por exemplo aqui estar mandando uma mensagem para a sala general vamos dizer que você colocasse o Raspberry Pi na campainha da sua casa. Então alguém tocasse a campainha da sua casa você receberia um push notification no seu celular porque você notou offline no chat que alguém está tocando a campainha da sua casa. Isso é apenas um exemplo de muita coisa que poderia ser feito junto com o Raspberry Pi poderia por exemplo colocar uma câmera também e começar a fazer um sistema de vigilância de notificações na sua casa que fosse integrado com o chat que caso você não esteja no chat te avise e que você possa responder para o bot fazer ações como abre a porta me notificou que alguém tocou a campainha eu acesso o bot o rocket chat vejo o vídeo quem é que está na campainha é alguém que eu conheço posso mandar o bot abrir e destrancar a porta para o cara entrar por exemplo Outra coisa que o rocket chat entra na parte de não integração com o Raspberry Pi que ele possui é integrações diretas sem robote no caso são webhooks de incoming e outgoing o que seria isso? Webhooks de incoming é quando você cria uma URL para que alguém chame por exemplo o github pode te notificar quando uma issue foi criada e eu crio uma URL no rocket chat para que eu receba isso de outgoing é quando alguém escrever alguma coisa específica no chat eu quero disparar uma URL por exemplo no github para criar uma issue vamos dizer que eu escreva issue espaço e o nome que eu quero criar uma issue então eu posso disparar uma ação na API do github chamando uma URL por que que isso também é considerado um bot no rocket chat porque a gente consegue fazer scripts para isso não só chamar a função consegue programar como isso vai ser chamado qual o formato da mensagem que tu vai chamar ou como a mensagem que tu recebeu vai agir dentro do rocket chat por exemplo eu recebi uma chamada do github dizendo que uma issue foi criada o rocket chat não consegue entender o padrão do github o github não tem integração com o rocket chat então tu faz um script para que leia aquele padrão do github e transforme ele e faça alguma ação no rocket chat como mandar uma mensagem como criar um usuário por exemplo como criar uma sala tu pode programar o que tu quer que o chat faça com aquilo ou tu pode criar respostas internas assim como aqui eu posso pedir para o bot ligar uma luz e ele vai fazer uma ação ali eu posso também pedir alguma ação que o próprio chat possa me responder como por exemplo quantidade de salas me diz a quantidade de salas é uma ação interna do próprio rocket chat tu pode fazer um script disso para que ele responda basicamente como tu faz um script para o bot então tu pode processar e tratar esses dados então dentro do rocket chat a gente tem uma lista de integrações que podem ser de entrada e saída basicamente elas tem um nome quais canais elas vão funcionar vão estar ativas quais palavras tu tem que digitar para que ela seja executada no caso de uma função de saída quais URLs ela vai chamar caso ela seja executada com que nome ela vai postar caso ela tenha alguma resposta de volta no chat em alias seria um nome mais bonito para que ela poste e um avatar diferente pode configurar isso também e aí tu pode opcionalmente colocar um script que vai tratar isso então eu posso escrever gif alguma coisa e não necessariamente ter uma integração um site de gif não precisa saber como funcionar com rocket chat eu posso programar aqui via script exatamente como eu vou chamar a API desse outro site ou desse outro sistema e como eu vou tratar a resposta tem um pouco mais para frente aqui aqui é um exemplo de como seria uma resposta para postar uma mensagem aqui tem um exemplo de como eu posso tratar um prepare outgoing request que é como eu vou fazer o request para um site ou um sistema e como eu vou tratar na linha 33 no process outgoing response como eu vou tratar essa resposta de volta para que eu faça alguma ação no chat então eu posso tanto postar uma mensagem como criar um usuário como fazer qualquer tipo de ação no chat ou até mesmo chamar um robot que esteja ligado de acordo com uma ação que foi feita em um outro sistema que eu estou fazendo algum script aqui eu vou mostrar um pouco aqui como está rodando aqui o exemplo do nosso Raspberry Pi funcionando e depois eu volto aqui para perguntas então aqui eu estou acessando o nosso rocket chat que está no nosso hosting e aqui já tem algumas mensagens do bot funcionando e ele está integrado aqui eu estou acessando o shell do robot do Raspberry Pi certo então aqui eu estou dentro da pasta home do usuário e tem alguns scripts de Python que fazem as conexões diretas com as com as entradas e saídas dos componentes e dentro tem aqui uma pasta dev cddev myrobot essa pasta myrobot foi a que foi gerada pelo yo então dentro dessa pasta basicamente a gente tem os módulos que foram instalados caso eu precise de alguma coisa para o node e a pasta de scripts a pasta a pasta de scripts tem alguns poucos scripts que são basicamente esses que eu estava falando agora o de botão de pressionar o botão e fazer alguma ação o de o fisley que tem basicamente algumas interações de pedir a temperatura de o que mais de ligar alguns leds que a gente fez aqui para mostrar e o presença que é o de chegar perto e ele ser proativo de notificar o chat eu tenho ele aqui rodando com algumas mensagens de debug então se eu chegar perto ele vai dizer que está mandando uma mensagem para a sala general e se eu voltar aqui ele vai me dizer que mandou uma mensagem oi, bem-vindo ao stand estava funcionando lá no nosso stand há pouco então chegando perto dele ele vai automaticamente mandar uma mensagem notificando a sala saindo de perto ele vai mandar uma mensagem dizendo que o usuário que a distância para algum objeto foi maior do que programada e eu posso ser reativo também pedindo para o bot nesse caso temperatura e ele vai processar o bot está escutando essa sala vai processar consultar o medidor de temperatura e retornar a temperatura atual ou por exemplo o bot piscar não sei se vocês vão conseguir ver aqui ele começa a piscar alguns led não é nada absurdamente complexo de se fazer são alguns exemplos apenas para mostrar que é possível você ter alguma coisa leve no caso a gente não tem o servidor do rocket chat rodando dentro do raspberry pi é apenas o robot poderia estar o servidor do rocket chat rodando aqui sim a gente já fez funciona mas não tem necessidade no nosso caso agora apenas um robot que faz a comunicação com os periféricos e o nosso servidor de rocket chat rodando na nuvem a ideia aqui era só mostrar que é possível conectar as duas coisas que é bem simples de programar scripts para que isso funcione a prova disso é que quarta-feira foi a primeira vez que a gente mexeu com isso também para poder mostrar para vocês até então a gente não tinha feito muita coisa e é isso a gente está aberto a ideias do que poder fazer com isso para mostrar algo mais legal para vocês alguém tem alguma pergunta? pode ter pergunta online também né se alguém quiser também testar e ver funcionando a gente ainda vai estar mais uns minutos eu acho ali no stand e amanhã o dia todo com o Raspberry Pi funcionando para a galera poder olhar também e tirar dúvidas certo? então tá muito obrigado e tem uns adesivos aqui se alguém quiser e tem uns adesivos aqui